Fala galera, beleza? Pessoal, vídeo novo pra vocês aí, hein? De como atualizar qualquer aplicativo na Play Store, galera aí do Android, tá? Esse procedimento é para os telefones Android, né? Eu tô aqui com o meu S10e, né? Que eu adquiri há pouco tempo. Em breve vou fazer um vídeo pra vocês aí, né? É... Mostrando aí o que eu tô achando desse danado aí, tá? Galera, então é o seguinte, ó. Inclusive, ó, chama a galera aí pra curtir o canal, hein? Pra se inscrever no canal, hein? Vamos aumentar essa turma aí, tá? Canal S7 Next. Chama a galera aí, ajuda aí, hein? Pra sair mais vídeo novo pra vocês aí, tá? A gente tá aqui pra ajudar. Galera, então vamos lá, ó. Você tem um aplicativo aí, por exemplo, eu recebi uma pergunta agora há pouco no canal. O rapaz me perguntou como eu faço pra atualizar o aplicativo Nubank. Mas eu vou aproveitar e vou mostrar pra vocês aqui como você faz pra atualizar qualquer aplicativo do seu Android, certo? Então vamos lá, ó. Procedimento, você vai vir aqui, ó. É... Você vai entrar na Play Store, né? Eu já deixei aqui, ó. Prontinho. Deixa eu... Não, é aqui, ó. Ó. Entrou na Play Store, galera. O que vai acontecer? Aqui, ó. Tem algumas opções aqui. Já vai aparecer alguns aplicativos. O que você vai fazer? Você vai clicar aqui em cima, ó. Tá vendo, ó. Nesses palitinhos. Clica nos palitinhos. Ó. Ele vai abrir aqui várias opções. Você vai clicar aqui, ó. Em Meus App e Jogos. Ó. Meus App e Jogos. Ele vai abrir aí todos os aplicativos que você tem instalado no seu celular. Olha aqui, ó. Tá vendo esses aplicativos aqui, ó. Eles precisam de atualização. Lembrando, tá? Que a maioria dos aplicativos, eles ficam com atualização automática, né? Isso aí já vem de fábrica desse modo, tá? Alguns casos ele não fica com atualização automática. Por exemplo, aqui, ó. O PagBank, ele deveria ter atualizado de forma automática. Depois eu vou verificar pra ver se de repente tá desligado aí a atualização automática, certo? Mas como que você vai fazer pra atualizar de forma manual? Você vai aqui, ó. Você viu, né? Vou voltar de novo, hein? Pra não ficar confuso pra vocês, ó. Entrei na Play Store. Cliquei nos três pontinhos aqui. Meus App e Jogos, certo? Deixa eu só silenciar aqui, galera. Pra não ficar atrapalhando aí, né? Então tá, ó. Entrei nos Meus App e Jogos. Eu vou procurar o aplicativo que eu quero atualizar, certo? Por exemplo, ó. Como ele perguntou da Nubank. Então vamos lá, ó. Eu vou entrar aqui na Nubank. Tá? Ó. Aqui o meu já está atualizado, tá? No caso do de vocês aí, se não tiver atualizado, vai aparecer aqui. Atualizar. Em um desses botões. O meu não apareceu porque já tá atualizado. Por exemplo, eu vou entrar aqui, ó. PagBank, ó. Tá vendo, ó. PagBank. Ó, viu, ó. O de vocês vai aparecer assim, tá vendo, ó. O aplicativo de vocês que não tiver atualizado, ele vai aparecer assim, ó. Aí você vai clicar em atualizar. Olha aí, ó. Vou atualizar aqui pra vocês verem, ó. Ó, já tá atualizando, tá vendo, ó. Tá fazendo o download aqui. Então, é desse modo que você faz a atualização manual dos seus aplicativos. Seja Nubank, Inter, Bradesco, PagBank. Os seus joguinhos, é qualquer aplicativo da Play Store. É desse modo que você faz o... É desse modo, deixa eu ver aqui, deixa ele terminar de instalar. É desse modo que você faz a atualização, se caso ele não fizer de forma automática. Inclusive, ó, pra você verificar se o seu aplicativo tá com a atualização automática ligada, é só você clicar aqui, ó. Você entra no aplicativo, né, igual eu entrei aqui, ó, né, por exemplo, ó. PagBank. Você entra aqui, clica aqui nesses três pontinhos, ó. Clica nos três pontinhos, ó. Aqui você liga ou desliga a atualização automática, tá vendo, ó. A atual automática. Então, você desliga, ó, agora eu desliguei, agora eu vou ligar, ó. Pronto. Então, ele deve atualizar automaticamente as próximas vezes que ele tiver a atualização. E assim em todos os aplicativos. Você vê que eu não tenho tantos aqui, mas todos esses aqui, ó. Ó, eu vou clicar aqui, ó. Vamos ver se tá automático, ó. Tá vendo, ó, tá automático, certo? E a Nubank com certeza também tá, ó. Nubank. Ó, clica aqui, ó. Automático. Então, quando vier uma nova atualização, ele já vai, ele já vai se atualizar de forma automática. Beleza? Galera, então, eu tenho certeza que esse vídeo aí vai ajudar você aí que tinha dúvida com relação a essa questão, certo? Tenho certeza que vai ajudar. E se ainda assim surgir alguma dúvida, manda aí nos comentários aí pro nosso canal S7 Next, que a gente vai tirar aí as dúvidas de vocês, beleza? Valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.